Olá, tudo bem? Você já ouviu falar de leitura corporal? A leitura corporal vai te proporcionar o maior conhecimento dos seus recursos. Recursos esses que foram desenvolvidos por você. Todos nós, na nossa primeira infância, desenvolvemos recursos, que são os traços de caráter. Só que ao longo do tempo, acabamos por esquecer, entre aspas, desses recursos. Eu gravei cinco vídeos pequenos, para você ter uma noção da fala de cada um. Claro que, para um leitor de caracteres nos traços da pessoa, bateu o olho e já sabe, né? Já sabe como a pessoa funciona. E é isso que eu trago para você na leitura corporal. Eu vou te interar dos aspectos de cada traço de caráter, de seus recursos e mais. Como conversar com esses traços que estão aí com você. Você não é esquizóide, oral, psicopata, masoquista ou rígido. Você representa cinco traços de caracteres. Que têm conflitos e semelhanças aí, na sua linda cabecinha. No seu coração. Então, você quer se interar sobre a leitura corporal? Não procura. Eu sou especialista em leitura corporal. E será um prazer imenso te mostrar essa faceta que ninguém nunca te contou. Cássia, terapeuta no Espaço Gachô. Eu te aguardo. Será um prazer imenso recordar com você. Os seus recursos. Até lá.